Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou o doutor Júlio Mogé, ginecologista, e me dedico faz mais de 10 anos ao tratamento e ajudar casais para engravidar. O tratamento de casais que tem infertilidade. E hoje eu quero conversar com vocês para falar dos 3 fatores que interferem, aqueles que tem um embrião precisa ter para que vocês consigam engravidar. Muito obrigado a todos que estão acompanhando aí, fico muito, muito feliz de que estejam toda sexta-feira, às sete e meia da noite, ao vivo, compartilhando aqui no Bate-Papo da Fertilidade. Muito obrigado. Bom, vamos lá então. Como é isso de que é um embrião? Antimulhereno 05, será que tem chances? Com certeza, regiane, procure um especialista, ele vai te ajudar. Fiz vídeo de laparoscopia, perdido as trompas, estava com aderência endometriose. Meninas, procurem a ajuda de um especialista, é ele que vai conseguir falar para vocês, isto temos chances, isto não temos chances, e quanto vai ser o esforço que você precisa para engravidar. Mas bom, fizemos um tratamento de fertilização in vitro, vamos começar agora com os 3 fatores que o teu embrião precisa ter para engravidar. E imagina que você fez um tratamento de fertilização in vitro, e acontece que... Bom, pessoal, desculpem, quem não está conseguindo ver no Instagram, que realmente parece que está difícil, procurem aqui no Facebook, entrem na minha página do Facebook, e vou colocar aqui facebook.com.br para que as pessoas que estão... Acontece que no YouTube não está saindo, no Instagram está caindo também, no Facebook está ótimo. Então, vamos deixar já marcado para que o pessoal assista no Facebook, se é que eles não conseguem assistir nas outras redes sociais. Vamos lá. Então, fizemos uma fertilização in vitro, fizemos uma fertilização in vitro, conseguimos embriões, e esses embriões foram transferidos, imaginemos que foi um, para que seja mais fácil vocês entenderem, foram transferidos, mas eu não engravidei, né? Aí eu não engravidei. E aqui diz uma, estou grávida com um embrião apenas de 3AA. Ah, apenas, Alessandra, apenas, se fosse meu filho, dá vontade de... Apenas para um embrião 3AA, pelo amor de Deus, é um embrião fantástico, está grávida. O embrião não é apenas, né? Está grávida. E quanto que uma pessoa, quantos embriões uma pessoa precisa ter para engravidar? Um. Precisamos ter um? Toda mulher, ou seja, 99,9999% das mulheres que engravidam, tem só um embrião. Na natureza, engravidamos com um embrião. Então, Alessandra, um embrião, e assim, se vocês veem também, por exemplo, eu fiz um vídeo faz bastante tempo já, já essa menina, uma menina que já tem bastante tempo já, já deve ter, não sei se chegou um ano. Ah, não apenas, diz Alessandra. Mas, ela tinha um embrião 1CC, o embrião, o blastocisto de pior categoria, diríamos, o mais fraquinho dos blastocistos, e ele nos deu uma menina fantástica. Fantástica. Então, isto é super importante que vocês entendam. Eu vou colocar aqui no stories. Pessoal, tudo bem? Estamos fazendo o bate-papo da fertilidade, falando dos três pontos que tem um embrião, tem que ter para conseguir uma gravidez. Não estamos conseguindo estar ao vivo no Instagram, então visitem facebook.com.br, Dr. Júlio Rogetina, minha página ao vivo. Fantástico. Muito, muito, muito bem. Perfeito. Já está. Vamos lá, vamos deixar desligado aqui. Vamos deixar desligado aqui. E vamos. Fantástico. Já chegou todo mundo que estava lá nas outras redes sociais que não conseguiam. Diz Santos, doutor, será que a ansiedade impede de ter implantação? Três fives, nenhuma implantação. Vamos ver agora, então, quais são aqueles três pontos importantes para você conseguir engravidar. Vamos ver se aqui... Vou colocar aqui para vocês. Aí. Então, para um embrião engravidar, nós precisamos ter três pontos muito importantes. Muito, muito importantes os três. O primeiro ponto que nós vamos ver que o embrião precisa ter é um ponto que se chama informação. Informação. A informação. E o que a informação significa? A informação significa que é aquela informação que vocês hoje têm no teu sangue, que está compactada nos cromossomos, que se chama cariótipo, a maneira que a gente avalia se realmente está tudo de uma maneira correta. Não estou falando dos genes, aquilo que está escrito. Senão, como eles estão compactados. Porque os óvulos têm uma pequena deficiência que, às vezes, essa informação, quando eles deveriam levar um para cada célula, acontece que eles podem levar um e meio para uma célula e levar meio para outra. Aí a informação do embrião pode estar alterada. Então, nós vamos ter os cromossomos e os cromossomos são a informação que a gente precisa suficiente para poder ter um embrião de boa qualidade. Então, vamos lá. Vamos pensar que isto é um cromossomo. Isto é um cromossomo e isto tem que estar bem. Então, para isto estar bem, nós precisamos ter um cromossomo, a informação que está nos cromossomos correndo. Como que a gente avalia isto? Nós já vamos ver e vou comentar para vocês um de cada um. Embrião com bom, endometrio ruim, é melhor cancelar o ciclo ou arriscar? Muito boa a pergunta, depois nós vamos responder. O segundo ponto, o segundo ponto importantíssimo. Então, o primeiro é a informação. O segundo ponto importantíssimo. Energia. E o que eu quero dizer com a energia do embrião? O embrião, ele pode ter... Olá Paula, tudo bem? O embrião, ele pode ter uma informação correta, mas a qualidade dele, vamos dizer, a maneira como que ele está formado, a característica dele e a energia. Nós vamos falar isto de energia de uma maneira global. Se eu tenho um embrião que ele está fraquinho, vamos chamar como que ele tem pouca energia. Se eu tenho um embrião que está super bonito, crescendo no tempo ideal, esse embrião vai ter boa energia. Ah, doutor, mas a energia faz o quê? Ela, se ou se o embrião fraquinho não vai se fixar? Agora, o que vocês acham? Um embrião com pouca energia, ele pode se fixar? Sim ou não? Um embrião de baixa qualidade, por exemplo, um embrião... Vamos pensar que a qualidade vai de A, B a C. Um embrião classe C, C, C... Ele consegue se fixar? Sim ou não? Deixem aí seus comentários assim, assim eu entendo um pouco mais do pensamento de vocês, né? Ao respeito disto. Boa noite, Juliana. Quem mais está aí? 11 anos, luta, 4 fives, tive apenas um blasto, 3 bebês, estou grávida 6 meses. Daiane, nada melhor do que estar grávida e não desistir. Não desistir é o mais importante para vocês em gravidade. Me deixem respirar então enquanto vocês respondem o que vocês acham da energia ou qualidade do embrião. O embrião de baixa qualidade, ele consegue gravidez ou não? Sim, consegui gravidez, mas há menos chances, diz a Lídia. Doutor, eu tenho embriões 4 BC e 3 bebê blasto. Qual é o melhor nesse caso? Não tendo sucesso na primeira transferência de um embrião único. Ele se considera transferido hoje na próxima tentativa? Depende da qualidade do que você tem. Se os embriões são da mesma qualidade, em geral nós consideramos um igual. Maíra, sim, consegue um embrião de baixa energia. Minha amiga transferiu um embrião, se se engravidou. Fantástico, está aí a resposta. Um embrião que ele tem uma baixa qualidade, uma baixa energia, também pode engravidar. Então a energia pode ser energia, alta energia ou baixa energia. Pode ser os dois, alta ou baixa. Já vamos ver como que isto influi também. Sinara, desisto, 45 anos, trompas obstruídas. Sinara, veja um especialista, discuta com ele. Ele vai te dar as possibilidades. Eu acho que depende do endométrio. Às vezes sim. Eu acho que sim, pode se fixar, mas deve ter mais dificuldade. Eu acho que depende do endométrio, crossfit de novo. Alessandra, fale se puder do gastrocisto 1 e 2. Tem muitas meninas que têm dúvidas sobre eles. Ótimo. Não tem que ter dúvidas, Alessandra. Esse, perfeito. Onde que está o comentário da menina que engravidou com o embriãozinho CC? 3 bebês, estou de 6. Esse é um 3 bebê. Tinha outra aqui que acabei de ler. Minha menina transferiu o embrião CC. Fantástico. Bom, muito bem. Então, por enquanto, informação é uma coisa importante. Energia é outra. E depois nós vamos ter vários fatores. Estes fatores são fatores que nós vamos considerar que estão normais. Por quê? Porque a maioria das vezes, estes fatores não são os mais importantes. Por exemplo, a Cleisa me pergunta aqui. Espessura ideal do endométrio, 7 ou mais? Mas vocês sabiam? Vocês sabiam que os embriões, às vezes, se fixam na trompa? E a trompa? Vocês sabem que a trompa é uma parte muito fininha que não tem endométrio. Então, como que o embrião se fixa numa trompa que não tem endométrio? Como que o embrião faz uma gestação ectópica do lado de fora do útero? Então, a explicação seria muito complexa, mas o endométrio é importante, mas, sinceramente, o peso disso é o embrião. Se temos um embrião que consegue se fixar do lado de fora do útero, consegue se fixar no ovário, na trompa, que não tem endométrio, na trompa nós não conseguimos nem ver, às vezes nos preocupamos demais pelo endométrio, e não é ele o maior responsável. Mas nós vamos colocar aqui como terceiro, endométrio, Níveis hormonais, endométrio, hormônios, o que mais? Aqui poderíamos colocar tudo aquilo que você acredita que pode ajudar ou não, mas que vai ter um peso um pouco menor. Então, por quê? Porque nesta parte é possível que existam alguns erros, é possível sim que existam alguns erros, mas, mas, são coisas que nós já acreditamos que a maioria das vezes vão estar normais. Então, o que nós, isto aqui vamos pôr, endométrio, hormônios, doenças, como por exemplo, bactérias, vamos pôr aqui, vamos pôr bactérias, por exemplo, que não tenhamos fora, não tenhamos nenhuma infecção, vamos pensar que está tudo certo, tudo certo como o terceiro fator. nós vamos pôr aqui o terceiro fator. Vamos ver um pouquinho das perguntas. Embrião DC, dá para engravidar de um deles? Com certeza. Como assim, Dayane? A Alessandra diz, Dayane, vamos ver a Alessandra, um eu acho melhor que dois, se tiver dois, o corpo da preferência, o mais fraco, eu sou meio alega, mas pesquiso muito, Dayane não está errada, e temos até um vídeo no Instagram, no meu Instagram TV, um vídeo curto, acho que no YouTube também vão achar, mas no Instagram tem poucos vídeos, então vocês vão achar mais fácil, no meu Instagram TV. Por que o embrião prefere um único? Por que o endométrio prefere um único embrião? Ou é verdade que o endométrio prefere um único embrião? Jéssica pergunta, meninas, para ser doadora na clínica dele, o tratamento sai gratuito parcialmente, existem alguns exames que vocês têm que fazer, congelamento, se vocês têm, tem custo, fatores masculinos têm, e os exames têm, mas tem várias coisinhas aí, que precisam de um investimento, sim, que a receptora só cobre grande parte, mas não 100%, não vai cobrir os exames do teu marido, etc, etc. Alessandra, eu acho melhor, Alessandra, outra dúvida, doutora, embrião 5AA ou 4AA, ele seria melhor que um, qual seria melhor? Na verdade, são embriões fantásticos, são todos embriões muito bons, os biólogos são os que têm que decidir. O que eu falo para meus biólogos? Vocês decidem qual é o embrião melhor. Se eu vejo que eles estão fora, porque eu já sei, ou por quando que eu digo para o biólogo, que eu sei que ele pode me ajudar? Porque acontece que o biólogo, ele sabe como que esse embrião estava no começo, na meia-tarde do caminho e no final. Talvez o 5AA, ele começou mais lento. E o 4AA, ele começou, os embriões A são os melhores, para quem não sabe, os embriões A são os melhores, 1, 2, 3, 4, 5, o 5 é melhor, o 4 é muito bom também, tão melhor que nem o 5. Então, para decidir isto, os biólogos vão ver como foi a história deles, uma coisa como ele chegou a ser um 4AA, tá bom? Isso é importantíssimo. Então, eu deixaria os biólogos decidirem isso. Alterações hormonais. Teu endocrinologista tem que cuidar. Adiante, então, vamos lá. Vamos começar. 3, 2, 1. Voltamos. Já tomei meu suco. Já tomei meu suco. Vamos lá. E depois eu volto nas... Depois eu volto nas perguntas de vocês. Depois eu volto nas perguntas de vocês. Perfeito. Fantástico, que legal. Bom, muito bem. Estava vendo os comentários aí. Muito bem. Então, vamos começar com isto. Aqui pergunta. Hormônio da tireoide tem que estar tudo equilibrado. Tudo tem que estar equilibrado. Os hormônios têm que estar equilibrados. Isto quer dizer, Quando eu vou transferir na fase que eu estou, tenho que ter os hormônios correspondentes. Eu não posso ter ovulado há 10 dias atrás e transferir depois do tempo. Depois de 10 dias. Quando o meu embrião tem 5. Então, para isto, Para isto, ter um médico que tem treinamento, Ele já sabe como funciona. Supostamente, ele não vai ter alterações nisto. Hormônios da tireoide. Então, o médico tem que ver, olha, É o recomendado estar com os hormônios da tireoide mais alto do normal? Não é o recomendado. Não tanto porque você engravide ou não, Sennão pelo futuro da tua gravidez. Porque se teus hormônios estão bem equilibrados, Tua gravidez vai ser mais saudável. Então, isso tem que discutir também. Segundo, Segundo, Bactérias. Existem, às vezes, endometritis. O que a gente faz, em geral, Pelo menos, fazemos uma cultura do canal cervical. Não é todo mundo que faz. E se teu médico te deu tratamento antibiótico, profilático, Talvez não há necessidade. Mas teu médico é que vai decidir Para que você não tenha uma infecção, Que teu marido não tenha uma infecção, Que esteja passando para vocês, E que vocês não consigam engravidar. Mas isto, Vamos pensar que isto é o mais simples, E o mais fácil de controlar. E depois vem a energia. E aqui, por exemplo, Várias de vocês comentaram, Meu embrião é A, B ou C. E aqui nós vamos colocar, Embrião A, B ou C. Melhor, bom, muito bom, E de menor característica, de menor qualidade. Isto é importante por quê? Porque todos os fatores têm que estar bem para engravidar. Todos esses fatores. Então, eu preciso ter também a qualidade. Mas posso ter baixa energia, Baixa qualidade? E meu ameão ainda se fixar? Sim, mas ele tem que ter, pelo menos, A energia suficiente para que tudo vai para frente. Porque eu posso ter endometrio ótimo, Hormônio ótimo, Bactérias ótimas, Ou seja, não ter nenhum tipo de infecção, Ter uma energia boa, Mas a informação pode não estar correta. E se a informação não está correta, Aqui nós temos um X, Esse embrião, por mais bonito que for, Ele não vai, Ele não vai se, Ele não vai se fixar. E aqui me pergunta, Doutor, Endometrite, Não seria melhor investigar sempre antes, Se não depois da fase de implantação? Na verdade, funciona assim, Daiane, Em geral, Nós vamos fazer, No serviço, A gente faz uma pesquisa de bactérias, Em todas as pacientes, Fazemos também profilaxia antibiótica, Que quando você faz cultura do canal cervical, Vamos pensar que temos o útero, Bem lá dentro, No canal cervical, Que é onde entrariam as bactérias, Se você tem negativo, Não haveria. E também, meninas, Existe o que se chama protocolos de investigação, Que foram desenvolvidos, Por sociedades que veem, O que eu faço melhor, Né? E tudo que a gente fizer, É para o bem, Para o bem, De, Dos pacientes, Porque não adianta, Eu te mandar, Olha, Você, Antes de fazer uma, Antes de fazer uma fertilização in vitro, Você precisa passar, Por, 250 exames, A metade do convênio não cobre, Talvez você demore um ano e meio, Para fazer todos os exames, E na verdade, O peso deles, É de 10%, Ou 5% das mulheres, Vão realmente precisar, E você está pedindo para todas, Você vai terminar fazendo coisas, E prejudicando, Talvez, 95% das mulheres, Que não vão ter benefício nenhum, E sim vão ter, O prejuízo, De ter ficado, Talvez, Fora o tempo, O estresse, Um ano, Tentando, Fazer esses exames, E caindo a taxa de gravidez, Sendo que, Pouquíssimas, Vão ter, Alguma necessidade, Mas isto é, Alguma necessidade, Ou algum positivo, Nesses exames, Então tem que ter muito cuidado, Não podemos, Generalizar, Todos os exames, Para todo mundo, Em todo momento, Porque aí você vai estar, Prejudicando muita gente, Talvez gastando, Milhares de reais, Em exames, Que realmente, Não vão ter sentido, E vão ajudar, Pouquíssima gente. E os exames, Tem prazo de invalidade, Sim, Eles tem, Em geral, Um ano, Seis meses, Mas tudo depende, Da clínica, Depende do, E não falo da clínica, De uma clínica física, Sendo do caso clínico, Que teu médico vê. Muito bem, Então, Imagina que nós temos, O endométrio, De maneira normal, A energia do nosso embrião, Qualidade, Está boa, Vamos classificar ela, Como boa, Ou super boa, Né? Embriões que, Pela qualidade, Parece um embrião, Super bonito, Com, Que está crescendo, Todo o tempo normal, Né? Nos tempos normais, Mas, A informação, Não sabemos, Como ela está. E essa informação, Pode ser, Correta, Ou, Incorreta. E o que significa, Informação incorreta? Os cromossomos, Que são, 22 pares, E um par sexual, Quando temos o XX, Né? E os cromossomos sexuais, A gente tem que ter, Todos eles, Normais. Ou seja, Aqueles pares, Todos corretos, Em várias células, Todas parecidas. E, por exemplo, Quem que tem alterações? Quando, Infelizmente, Nós temos alguma alteração, Como, Por exemplo, Uma síndrome de Down, Vocês, Em vez de ter um par, Em vez de ter, Dois meches aqui, Em vez de ter dois, Acontece que, Algumas células, Tiveram três. Este embrião, Que tem um a mais, Isto está alterado, Este embrião, Ele não vai conseguir gravidez, A metade deles, Vai se fixar, Mas vai ter abortamento, E alguns, Sim, Podem produzir gravidez. Então, A informação, Precisa estar correta, Precisa ter, Os pares, De maneira correta, Para que esse embrião, Consiga gravidez. Então, Qual é o embrião, Que consegue gravidez? O que tem, A informação, Dos que nós somos, Correta, Que tem, A energia, Suficiente, Para poder fazer, Essa informação, E aquele embrião, Que tem, Endométrios, Hormônios, Bactérias, E claro, Todos aqueles outros fatores, Tempo na transferência, Etc, Etc, Que são mais simples, São os exames mais simples, Mas isto é, O que vai nos dar, O suficiente, Para uma gravidez. Então, O endométrio, O endométrio, E todos os fatores, Já acreditamos, Que estão normais, A energia do embrião, Também é boa, E, Também nós vamos ter, O, A informação, Correta, Este embrião, Me dá, Uma gravidez. Bom, Doutor, Mas isso, Talvez era importante, Ou era fácil, Mas, Já vamos com as perguntas, Para que vocês, Para que vocês, Entendam tudo isto, Tá? Adorei seus likes, Muito, Muito obrigado, Pessoal, Tá? E, E aqui diz, Alessandra, Como nós vamos saber, Essa informação? Muitas vezes nós vamos saber, E outras vezes não, Mas vamos lá, Para que vocês entendam, Um pouquinho mais, Ao respeito disto, Deixem seus comentários agora, Deixem seus comentários agora, E aí, Eu vou respirando um pouco, Tomo um pouco de suco, E aí, Continuo respondendo, E explicando, Para vocês, Como nós vamos, Saber, De tudo isto, E quando, Eu posso ter, Uma, Outra, Outra, Normal, E talvez, Não, Não conseguir, Uma gravidez, Muito obrigado, Pelos likes, Pessoal, Quem chegou até aqui, Imagino que, Porque realmente gostaram, Eu peço, Dois favores, Para vocês, Se vocês gostaram, Compartilhe, Se vocês gostaram, Deixem seus mensagens, Aqui na minha página, Que está, Bom, Aí eu sei onde vocês vêm, Mas, Vejam aí no link da minha página, Doutor, Juro, Gente, Deixa lá teu comentário, Se você gostou, Deixa tuas estrelinhas, Se você achou, Que vale a pena, Realmente, E fico muito, Muito feliz, É uma maneira, De, Que, Que eu entenda, De que realmente, Vocês estão gostando, De que vale a pena, Para a gente continuar, Sempre, Nesses bate-papo, Compartilhando, Com vocês. Então, A Alessandra perguntou, Doutor, E como vamos saber, Essa informação? Até algumas de vocês, Já respondeu isto, Né? Mas, Já respondeu isto, Mas, Não necessariamente, Todo mundo está vendo, E lendo as mensagens. Então, Bom, Como que eu sei, Dessa energia, E dessa informação? Existem duas maneiras, A maneira que a gente, Já sempre tem, É, De saber, A energia do embrião, A energia, Existem alguns exames, Também, Que falam, Da energia, Que o embrião tem, Fora a forma dele, Fora, Fora, A, Fora, A forma, Que se chama, Morfologia, E como ele está, Evoluindo, Existe também, Uma energia, Que está, Que está, Nas mitocôndrias, Do embrião, E ele tem que ter, Uma energia correta, Não é que tenha, Muito ou pouco, A gente colocou, Muito aqui, Para que vocês entendam, Então, Vamos ter embriões, Com muito potencial, Embriões, Com um potencial, Moderado, E um embrião, Com menor potencial, Doutor, Mas, Se eu tenho, Tudo aqui normal, Isto normal, E baixo potencial, O embrião, Pode engravidar? Sim, Ele pode engravidar, Mas, A percentagem, Dos embriões, Classe C, Que engravidam, Vai ser, Menor, Doutor, E eu posso, Ter um embrião, Que eu saiba, Que está, Correta, A informação, E como saber, Se a informação, Está correta, Eu posso saber, Se a informação, Está correta, Fazendo uma biópsia, O que, A Lígia falou aí, Doutor, Então, Tem que fazer biópsia em todos? Não tem que fazer biópsia em todos, Mas vocês tem que entender, Que os embriões, Vão ter uma chance, De ter informação normal, Informação alterada, E isto é frequente? Sim, Em geral, Mais da metade dos embriões, Tem alterações, Vamos de novo, Em geral, Mais da metade dos embriões, Vai ter alterações, E por que em geral? Porque a maioria tem mais de 35 anos, E a partir dos 30, Termina sendo quase a metade, E dos 35, E diante, De três embriões, Mais ou menos um, É normal, Eu sei que vocês não vão gostar disto, Mas isto é a realidade dos embriões, Então, Essa realidade é importantíssima, Que vocês entendam, Por que? Porque vocês vão chegar lá no dia, E vão ter o embrião 5AA, Que não vamos saber a informação, E nós vamos transferir, Com uma altíssima expectativa, E de repente, Porque esse embrião, Tinha uma energia ótima, Mas talvez, A informação dele, Não era normal, Quanto melhor a energia, Maior chance, Desse embrião ser normal, Mas não necessariamente, Ele é, Então vamos ter embriões, Super bons, De energia, Com informação alterada, E a gente não vai ter gravidez, Isto pode acontecer, Como biopsiar o embrião correto? Não tem como eu biopsiar, João, Boa noite, Um abraço para vocês, Espero que você visita, Então, Como vamos saber, Diz, Vamos biopsiar o embrião correto? Não tem como biopsiar o embrião correto, Porque você vai ter embriões, Com pouca energia, Que vai ter informação correta, E o endometrio normal, Você não pode dizer, Ah, É aquele, Se a gente soubesse, Qual é o embrião correto, Nós não precisaríamos fazer a biopsia, Se eu já soubesse, Ah, É aquele que vai estar normal, Se é aquele que vai estar normal, Para que eu vou fazer a biopsia? Então, Existem embriões, Que vão ter, Baixa energia, Informação, Informação normal, Tudo normal, E vamos ter o bebê, Isto é, Muito importante que vocês entendam, Porque a energia, Não é o mais importante, O mais importante é, A informação, As características, Que esteja tudo correto, Para não errar, E a energia, É importante também, Mas, Ela não, Não posso descartar, Um embrião, Não posso dizer, Esse embrião não é gravida, Se ele é um embrião classe C, Então, Isto tem que ser, Muito, Muito bem entendido, Por vocês, Eu não entendi a piada, Que estão dando risada aí, Vai saber, Mas, O meu médico, Colocou um embrião, De, De, 3D, Porém, Ele falou, Que era um tipo A, Que já estava, Rindo para 12 células, O que você diz, Sobre a linda menina, De um embrião CC, E o que você diz, Sobre a linda menina, De um embrião CC, Essa linda menina, É o que a gente transferiu, Então, Temos um vídeo, Falando daquela, Preciosa menina, Que vocês até viram, Uma foto, Aí no Instagram, De um embrião CC, O que eu digo, O que acabei de falar para vocês, O mais importante é, A informação correta, Endometria, Hormônio, Bactérias, Tudo controlado, E a energia, Não vai me dizer, Que esse embrião, Pode ou não, Mas, Evidentemente, Aquele embrião, Por mais que a energia, Era baixa, Ele tinha energia, Suficiente, Para, Evoluir, Porque nós também, Vamos ter energia, Alta energia baixa, E, Zero energia, Que é um embrião, Que parou, De desenvolver, Aqui vamos pôr, Parou, Por que ele pode ter parado? Porque alguma coisa, Estava errada, E não necessariamente, Era a informação, A informação, Pode estar correta, Mas eu preciso, Eu preciso ter um embrião, Que tenha o mínimo, De energia, Para evoluir, Embrião, CC, Podemos, Não transferir? Não, Mas se eu tenho, Um embrião, A, O B, O C, Vou transferir, Nessa ordem, Primeiro A, Segundo B, Segundo C, E se tem dúvidas, Teus biólogos, Vão conseguir, Te dizer, Qual é o melhor, Se o embrião, Parou, Eu não tenho, Embrião para transferir, Por mais, Que ele possa ter, Uma, Energia, Uma, Informação, Correta, E essa informação, Preciso fazer, Biópsia de todos, Não precisamos, Fazer biópsia de todos, Mas precisamos entender, Que, Isto, Existe, Precisamos entender, Que, Um embrião, Classe A, Super bonito, Não necessariamente, Ele tem, Informação correta, Talvez, Ele tem, Informação alterada, E se vocês, Vem, Os embriões, Que tem alterações, São embriões, Lindos, Fizemos um tratamento, Acho que você, Está me assistindo aí, Um tratamento, Onde tivemos, Três embriões, Lindos, Ou pelo menos, Eram dois, Muito lindos, Todos, Com informação alterada, O que ele daria? Alterações, Ele não iria me dar, E estavam todos, Com uma energia fantástica, Ele não iria me dar, Uma grande ideia, Tudo isto controlado, Não tínhamos ainda, Transferido, Mas fizemos a biópsia, Preciso biopsiar todos, Não preciso biopsiar todos, Mas, Preciso ter, Estar cientes, De que meus embriões, Podem vir alterados, E essa paciente, Que teve três embriões alterados, Talvez tivéssemos feito, Pelo menos, Uma ou duas transferências, E vocês imaginam, Ter feito uma transferência, E não engravidar uma vez, Não engravidar a outra, Vocês imaginam, Os questionamentos, Que teríamos tido, Nessa paciente, De menos de 40 anos, Praticamente, Com 35, Com três embriões, Pelo menos, Dois, Lindos, E com boa chance, De gravidez, Pela energia, Pela energia, Eles eram embriões, Lindos, Mas, Tinha informação errada, Eles, Talvez, Iria ter gravidez, Iria ter abortamentos, E, Nós iríamos pensar, Que tinha, Trombofilia, Endométrio, Bactérias, Endometrite, Tudo isso alterado, E na verdade, A informação, Era o que não estava, Correto, Doutor, Então, Veja se estou, Correto, Um embrião C, Seria bom fazer uma biópsia, Se transferir, Correto? Não é, Fazer uma biópsia, Esse caso, É semelhante, Correto? Gleise, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite, Muito bem, Então, Precisa fazer biópsia, Não precisamos fazer biópsia de todos, A biópsia gera custos, E dependendo da idade, A gente tem que entender, Qual é a expectativa que temos, E aqui, É onde nós vamos ter que realmente, Ver, Expectativa, Ou expectativa, Né, E escrever, Mas talvez escreveu errado, Então, Nós temos que ver, Qual é a expectativa, Que a gente vai ter, Para, Para ir tranquilos, A uma transferência, Por quê? Porque não sempre, Nós vamos conseguir, Ter uma expectativa, Real, Nós vamos ver, Olha, Temos um embrião, Com uma energia ótima, Vou transferir dois, Talvez os dois, Estão operados, E isto, É muito frequente, Que possa acontecer, Todas este, Terceiro fator, São muito controláveis, Mas provavelmente, São os mais fáceis, São os mais fáceis de controlar, Este aqui, É o que nós não controlamos, Mulheres depois dos 40 anos, Vão ter uma percentagem de embriões normais, Bem menor, Então já, Às vezes, Vamos ter mais do que, Algumas transferências, Vamos perder tempo, Transferindo, Sendo que realmente, Precisaríamos correr atrás, De novos embriões, Muito bem, Como vamos saber informação, Com biópsia, Quando fazemos a biópsia, Quando esperamos, Talvez, Menos, De um, Um embrião, Cada três, Tipo uma pessoa, De 40 anos, Que esperou, Um embrião, Com informação correta, Um blastocisto, Com informação correta, A cada quatro, Então, Podemos perder, Muito tempo, E não chegar, A essa transferência, Não chegar, Porque, Transferimos um, Transferimos dois, O desgaste, É tão importante, Tão grande, Que talvez, A pessoa, Vai, Vai desistir, Antes de continuar, Quando você já sabe, Quando você já sabe, Se a informação está correta, Você tem maiores chances, De dizer, Bom, Não achei, Vamos tentar, Mais embriões, Para realmente, Ir para uma transferência, Com boa taxa de gravidência, Quando a mulher, É receptora, Ótima pergunta, Vamos lá, Com a pergunta, Da Liliane, Ela pergunta, Quando a mulher, É receptora, O tratamento, É mais simples, E é mais fácil, Para engravidar, Então, Uma receptora, Vai ter isto também, A receptora, Ela também, Vai ter, Essa informação, Energia endometria, Mas, Quanto mais nova, Você é, Quanto mais nova, É a doadora, Dos óvulos, Receptoras, São mulheres, Que elas, Já passaram de uma idade, A qualidade, Dos embriões delas, São muito baixas, As chances, De ter um embrião, Normal, São muito baixas, Ela utiliza, Um óvulo, De uma mulher, De menor idade, Para que consiga, Ela, Ou seja, Doa esses óvulos, E a receptora, Consegue utilizar, Dessa maneira, Ela, Tem maiores chances, De ter embriões, De boa energia, E maiores chances, De ter embriões, Normais, Então, É aí onde está, A chave, Por quê? Qual é o principal, Fator, Para uma mulher, Gravidar? A idade, E a idade, Afeta, Onde? Na informação, Então, Idade, Está, Está, Totalmente, Ligado, A, Embrião, Com, Informação, Alterada, Ou, Com, Informação, Correta, Então, Aqui temos, Menos idade, E aqui temos, Mais, Idade, Com maior idade, Maior chance, De ter menos embriões, Com menor idade, Maior chance, De ter, Essa informação, Correta, Então, Se eu tenho, Uma doadora, A idade, Que na verdade, Aqui é informação, Vai estar intimamente ligado, Com a idade, E, O meu caso, Já transferir, Embriões 3, A, 4, 4, BV, Cistos 5, 6, Gravidez química, Também negativo, Meu caso seria, Biosear todos os embriões, Que eu ter, Porque ele está fazendo informações, São possibilidades, Vamos ter que, Avaliar, Por exemplo, Você vai ver, Conte um especialista, E vai, Definir, Olha, Onde que pode estar, A alteração, Que eu tive, Eu já transferi, Embriões bons, E eu não consegui, Gravidência, Onde você acredita, Né, Eu não tenho todos os casos, Na minha cabeça, Ainda se são, Vários meses atrás, Né, Mas, Onde que está a alteração, Aqui, Aqui ou aqui, Onde que pode estar, Como eu posso, Colgar isto, Agora já seriam, Três bate-papos a mais, Para saber, De cada um desses, Mas, É, É importante, Né, É importante, Que, A gente entenda, Que, Em cada caso, A gente vai avaliar, Olha, Tem pacientes que eu acho, Que o erro está aqui, É menos frequente, Mas eu acho, Que o erro está aqui, E é aí, Onde a gente vai entrar, Avaliar, E, E, Tomar uma conduta, Então, Quando a mulher é receptora, Perfeito, Rosilene, Em meu caso, O que pode levar, Uma mulher de 35, De 37 anos, Oular antes da aspiração, Bárbara, Hoje é uma coisa frequente, Às vezes a gente, Quer esperar um pouquinho mais, Para conseguir alguns folículos, E forçamos, Um pouco mais, E o corpo, A natureza, Ela é muito mais forte, Do que os medicamentos, Já tivemos, Mais de uma paciente, E um monte de colegas, Me ligam, Júlio, Fiz isto, Fiz aquilo, Olha os hormônios, Como que estão, O que que eu faço, Acho que vai ovular, E a gente tenta, Recuperar, Porque às vezes, Detectamos isto antes, Mas a natureza, Ela é um pouco mais forte, E normalmente, A natureza, Com um folículo, Grande, Ela quer ovular, Porque está pronta, E se você tem muitos, A natureza, Às vezes, Supera os medicamentos, Não há muita coisa para fazer, Só prestar atenção, Controlar, E tudo isto, Teu médico vai saber disso, O equilíbrio entre estragião e progesterona, Pode gerar falha de implantação, Diz a Karine, Estragião e progesterona, São os que vão preparar, Meu endométrio, São os hormônios, Que eu falei, Fora a periose, Tudo isto, Então, Esse equilíbrio, Sim, É uma coisa que pode fazer, Por que? Porque tem uma janela de implantação, Que depende do uso dos hormônios, A maneira de se comunicar, Do embrião, Ou seja, Do ovário, Com teu endométrio, E através dos hormônios, E se você tem, Algum erro de coordenação, Mas esses erros, Hoje, São difíceis de acontecer, Em qualquer pessoa, Que tem um treinamento básico, O trogestão, Me deu alergia, Parece que estava pegando fogo, Solange, O trogestão tem, Amendoim, Tem um pouquinho de amendoim, No meio, Na fórmula dele, E às vezes, Dá alergia, Tem outros produtos, Que não tem, Mas isso é frequente, Tem alguma clínica, No Rio Grande do Sul, Que conhece, O que pode indicar, Ou um médico, Não conheço, Fernando, Infelizmente, Não conheço, Antimuleriano, 051, Já tem indicação de FIV, Com biópsis de embrião, Não, 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 Regiane, Hormônio antibuleno 05, Ou seja, A indicação de FIV, É indicação de fertilização in vitro, Não é, Baixa reserva ovariana, Não necessariamente, É indicação de fertilização in vitro, Baixa reserva ovariana, Me diz que eu vou ter poucos folículos, Se eu, Não, Se eu tento fazer uma estimulação, Mas você tem que ver o médico, Ele tem que te dizer, O que está acontecendo, Olha, Eu levo 5 anos tentando, E não consegui, Tá bom, Eu tenho hoje, Hormônio antibuleno baixo, Ok, Isto é uma história, Outra história é, Eu vou pela vida, Vou começar a tentar, Descobrir o hormônio antibuleno baixo, Quero fazer FIV, Sugiro que você veja, Eu não posso dar, Porque não conheço, Não sei nem tua idade, Não quero saber, Porque não posso, Né, Mas, A idade é um fator importante, Espermatozoides, Inclusive, Fizemos, Se você assiste os últimos, Bate-papos, Hormônio antibuleno, Estrosalpigografia, Espermograma, Vão me dizer o que fazer, Esse é um, É um, É um bate-papo muito bom, Os 3 exames importantes, Para engravidar, O bate-papo, Tem detalhes, Que vocês vão conseguir entender, Muito, Muito bem, Tá, Se alguém já está aí, E conseguir compartilhar aqui, O link, Seria ótimo, E depois, Hormônio antibuleno, Baixo, E consigo gravidez natural, Então, Isso é importante, Pessoal, Vamos lá, Gostaram até aqui, Vamos 54 minutos, Faz tempo, Hoje a família saiu, Faz tempo, Estão todos fora, Então, É por isso que eu estou dando um tempo mais para vocês, Hoje a gente trabalhou muito bem, E, Então, Estamos aqui com vocês, Gostaram, Estão gostando, E gostaria que também, Me digam aí, Se estão gostando ou não, E quais temas vocês gostariam para próximos bate-papos, E realmente, Se vocês entenderam isso, Eu vi que algumas de vocês comentaram aí, Muito interessante, Entendi, Coloquem aí, Entenderam ou não entenderam? Enquanto isso, Eu vou vendo aqui os comentários, Liliane, Muitíssimo para responder, Já tirei muitas dúvidas, Diz a Liliane, Obrigado, A doutora Cintia Ótio Fernanda, A progestia aqui, Foram 11 anos de luta, Fantástico, Se vocês conhecem, Recomendem, Eu vou ver se preciso, Tomar as injeções de tudo de novo, Se já tenho meus membros lá, Solange, Pergunta para a médica, Você pode vir, Via oral, Em vez de ser vaginal, Não, Não, Ultrogestão via oral, Não é bom, Oi, Fernanda, Boa noite, Valeu, Obrigados aqui, Adorando, Diz a Solange, Obrigada, Doutor, Vou achar esse lindo, Antimuleriano, Ótimo, Boa noite, Anailde, Um abraço para você, Difícil não ter um diagnóstico, Daiane, Ah, Estão falando entre vocês, Doutora, Após quantos dias já vê embrião? Daiane, Após quantos dias vê embrião? Pelo menos, Da transferência, Você precisa, Duas, Um mês depois da transferência, Consegue ver, Istrosalpiografia, Deve ser feita em quais casos? Kelly, Fiz o bate-papo da semana passada, Os três exames, Mais, Se não foi da semana passada, Foi anterior, Os três exames mais importantes, Para você engravidar, Aí está tudo explicado, Doutor, É maravilhoso, Amei a transmissão de hoje, Obrigado, Pessoal, Obrigado, 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 Adotar embrião é legalizado no Brasil? Sim, É legalizado, Graças a Deus, Solange, Estou adorando, Diz, Lindras, Antimuleriana, De 0,38, Ainda consigo gravidar com meus óculos, Óculos de 38 anos, Meus óculos de 38 anos, Procure aí, Na minha página, Nos bate-papos, FSH Gravidez Natural, Se não, No Instagram, Tenha gosto também, E se não, No canal do YouTube, Dei um monte, Vou colocar aqui, Para vocês, O link, Do nosso canal, No YouTube, Vocês vão se divertir, Com a quantidade de vídeos, Que tem falando disso, Baixa Reserva Ovariana, E, Baixa Reserva Ovariana, E, Chances de Gravidez, Minha Reserva 0,21, Aún consigo em Gravidar Natural, Simone, Assista, Assista os vídeos, Vejam, E sempre, Assista também, Aquele outro, Que diz, Quais são os três exames, Que eu tenho que fazer, Para engravidar, Imagina o hormônio anticoleano, Você já deva saber, Mas, A avaliação, Tem que ser, Com, Seu especialista, Tu faz todo, Todas estão com a diferença, Ou melhor, São diferentes, Eu fui receptora, Acho muito legal, Falar sobre isso, Postei, Tem muitas, Que ainda não tem, Informações corretas, Sobre isso, Obrigado, Alessandra, Muito obrigado, Aí, Pelo apoio, É importante, Que vocês compartilhem, Tudo isso, Histrosalpigrafia, Diz, O que que, O que que, Diagnostica, Assista o bate-papo, De uma ou duas semanas atrás, Aqui na minha página, Vocês acham, Os três exames, Se não no YouTube, Ele foi de semana retrasada, Eu acho, Vocês vão ver lá, A fase de achar no meu canal, Deixei o link aí, Os três exames necessários, Fiz um, Muito curto, Para resumir, E o vídeo, Onde explica, Absolutamente, Tudo, Doutor, Isca, É um diagnóstico seguro? O que significa isca? Infertilidade sem causa aparente, Infertilidade sem causa aparente, Esse paciente tem isca, Eu fiz um vídeo, Faz muito tempo, Já acho que mais de um ano, Infertilidade sem causa aparente, É real? Procure no meu canal no YouTube também, Carla, E você vai se divertir, Avaliando e vendo isto, Por quê? Tem alguns detalhes, Que não todo mundo consegue ver, E isto, Os especialistas, São, Os que podem te avaliar, Gosto muito dos teus vídeos, Diz a, A, Fernanda, Jéssica, Doutor me responde, Jéssica, Não sei a pergunta, Carla, Vou te chamar depois, Andressa, Noção de embriões, Injúria você indica, Faço, Mas não necessariamente indicamos, Perdi, Estava esperando o YouTube, Simone, Me desculpe, O YouTube caiu hoje, Internet, Parece que sexta-feira, Nesse bairro, Está ruim, Perfeito, Acharolink, Doante Mulheriano, Boa noite, Anailde, Doutor, Se eu não fosse casada, Eu também te dar um beijo, E, Mari, Obrigado pelos elogios a todos, Doutor, Antimulheriano, 1.6, IFSH, 8, 39, 32 anos, Gestação ectópica, O que leva? Temos vídeos de gestação ectópica também, Para vocês verem, Das trompas de gestação ectópica, Muito bem, Alessandra, Descompartilhado, Jessica chorando, Doutor, Fragmentação de DNA, É muito importante, Daiane, Principalmente para quem, Tu depende do nível, Onde você está, Para, Vendo, Tudo isso, Depende, Se a primeira tentativa, Às vezes, Não, Se o selen está perfeito, Pode não ser tão importante, Mas 20% das mulheres, Vão ter alterações, Pessoal, Agradeço muito, Levamos uma hora, Faz, Acho que quase, Faz um ano, Que não fazia um vídeo assim, A família hoje, Saiu, Me deixou aqui, Eu me diverto, Muito, Muito com vocês, Então, É por isso que hoje, Compartilhei, Achei esse tema, Que estou pensando já, Faz um par de semanas, Achei esse tema, Muito bom, E uma maneira, De explicar, Para vocês, Realmente, Como funcionam as coisas, Porque não é, Eu tenho um embriãozinho lindo, E eu estou grávida, Né, Realmente, Tem muitos fatores, Que são os importantes, Né, Para vocês engravidarem, Ou não, Agradeço, Muito, 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 Lembrem, Sempre, Se vocês acharam legal, Compartilhem, Compartilhem nos grupos, Compartilhem o link, Nos grupos de WhatsApp, Para que o pessoal assista, E, Se vocês gostaram, Muito, Muito, Vai lá na minha página, Deixa teu comentário, Coloca cinco estrelinhas, Sete, Três, Duas, Se não me entenderam, Pelo sotaque, Tá bom, Um grande abraço, E como sempre eu falo, São vocês, As que fazem o bate-papo, Se vocês não fazem as perguntas, Se vocês não estão aí, Acompanhando todo esse tempo, Vai ser difícil, Que a gente tenha, Um, Que a gente tenha um bate-papo, Muito obrigado, E até a próxima pessoal, Tchau, 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 Tchau,